Vamos conversar com a turma boa, porque aqui é assim pessoal, a feira é feita desse jeito. Tem o pato, tem a galinha, tem tudo. Vamos conversar com esse povo. É o senhor que tá vendendo esse negócio aí? Tudo bom? Aqui é do canal JR Sertão Cultura, mostrando pra o Brasil e o mundo a cultura da nossa terra, Nordeste, Sertão bom. Vamos deixar de rolar, de conversa e vamos negociar, é ou não é? Vamos chegar pra perto? Mostra pra nós aqui. Não tem como mostrar não, tá dentro da tua gaiolinha aqui, ó pessoal. Mas dá pra ver aqui, ó, é galinha. Quanto é uma galinha dessa? R$ 25,00. R$ 25,00 uma galinha dessa, ó. E você que pediu aí preço de galinha, de porco, você tá vendo? R$ 200,00. Olha aqui o pato ganso, ó pessoal, tá dentro da tua gaiola, ó aí. Tá cantando aí o pato ganso. Não dá pra ver porque tá numa gaiolinha aqui, não dá pra tirar, a gente vai enrolar. Quanto é um ganso desse? É R$ 200,00. R$ 200,00 o pato ganso. Amigo, muito obrigado pela tua participação. Vamos cair pra dentro da feira agora, tá bom? Se inscreva aí, JR Sertão Cultura. A partir de amanhã vocês vão assistir. Vamos embora. Ó, vamos na feira das galinhas aqui. É feira de bode, feira de animais, feira de ave. Tem tudo aqui. Olha esse frangão aqui. Vamos lá. Vamos comprar frango. Tudo bom, pessoal? Bom dia. Canal JR Sertão Cultura. O cabra tá com a mão na massa. Vai comprar, vai comprar? Não, vem lá aqui. Tem que negociar, né? Tem que negociar, né? É do senhor essas galinhas? Quanto é uma galinha dessa? Tem de quanto? R$ 35,40. R$ 35,40. E aí, dá pra levar? Fazer o pirão? Tem que diminuir, né? Qual é o preço que você quer pagar da galinha? R$ 25,30. R$ 25,30, depende. Mas hoje tá de R$ 30,40. Vamos lá então. Vamos ver o preço do peru. E aí, você não gosta de carne de peru não, amigo? Não, não. Mas vamos ver o preço do peru. Bora, bora lá. Vamos ver o preço do peru. R$ 70. Olha, R$ 70,00 um peru. Aqui hoje, na feira de Oricuri, Pernambu. Que coisa boa. E um galo desse aqui é quanto? Diz ligeiro, que eu tô gravando. Se não, o povo não assiste o vídeo. Mas quanto é? O senhor não sabe? Quanto é um galo desse, amigo? R$ 30,00. É R$ 30,00 quanto o galo? R$ 30,00. R$ 30,00 como o saco de milho. E a mulher do galo é quanto? R$ 8,00. Quanto é a galinha? A galinha é R$ 25,30. R$ 25,30. Esse galo aí como o saco de milho. Esse galo como o saco de milho. Não quero de jeito nenhum, que é muito caro. Olha, tem ovo também. Tudo bom, senhora? Tudo bom, amigo? Quanto é a dúzia de ovo? Aí, tem ovo. Tem tudo aqui na feira de Oricuri. R$ 12,00. Quanto? R$ 12,00. O senhor já vai levar um ovinho pra casa, né? É o jeito. É o jeito, né? Valeu. Obrigado, minha turma. Boa. Vamos pra dentro da feira. Primeiro, nós estamos mostrando aqui o preço das galinhas, né? É isso. Quem é o dono da galinha aqui, que é? Quanto é a galinha dessa daqui, amigo? R$ 30,00. Aí, R$ 30,00 galinha hoje na feira de Oricuri. É de R$ 25,00, R$ 30,00. Ei, amigo, não comprou ainda? Não. Rapaz, eu já andei gravando ali. Tu ainda tá aqui sem comprar? Estamos negociando. Mas vai dar certo, vai? Vai dar certo. Se inscreve em nosso canal, JR Sertão Cultura. Olha, é aqui, a mini galinha. Olha, pessoal, a mini galinha. Essa daqui é aquela pequenininha. Como é que chama essa galinha aqui? Galizeta? Galizé. Galizé? Olha. Galizé, olha o tamanho das bichinhas. Parece uma pombia. Quanto é a galinha dessa? R$ 16,00. R$ 16,00. Olha, pessoal, vou mostrar de novo, olha. Essa é a chamada galizé. Galizé? Elas põem, elas fazem a mesma coisa que as grandes fazem. Porém, ela é pequenininha. Porém, chama galizé. Obrigado, viu, amigo? R$ 16,00. Quanto é a galinhona dessa? Quarenta. Quarenta. Não, aí é o galo. Quarenta contra o galo. Aqui é tudo é galo. É tudo a quarenta. Um galo hoje na feira de Oricuri é a quarenta conto, hein, amigo? Se eu botar trinta e cinco, vai. A gente se ajeita, né? Olha aí, a gente se ajeita. Rapaz, quem não chora, não mama. Vem pra feira, compra galinha boa aqui de trinta e cinco. Tudo bom? Tudo bom. Galinha pra vender? Pra vender. Essas aqui? É. Qual é o preço aqui, amigo? Qual é o preço da galinha? A quarenta. Quarenta conto. Se eu botar trinta e cinco, vai. Olha aí, tá vendo? Vai, rapaz. Vem pra cá. Olha aqui os cocazinhos. Olha os cocazinhos aqui. Quanto é um coca desse? É vinte. Vocês entendem aqui por coca, guiné ou capote? Coca, guiné, capote. Coca, guiné, capote. Capote, coca, guiné. Guiné, coca, capote. Aí, ó. Galinha de Angola. Galinha de Angola. Então, quanto é uma galinha de Angola? Vinte. E a galinha de Oricuri aqui, vendendo em Oricuri, quanto é um capote? Vinte. É vinte também, né? Ó, o precinho tá bom, não tá, rapaz? Tá bom. Obrigado pra vocês aí, meus amigos. Todo mundo aqui ligado no JR Sertão Cultura. Se liga no movimento, se inscreve, deixa o like e compartilha. Eu vou comprar é pato agora. Olha, qual é o preço do pato. Quanto é um pato desse aqui? Um patinho desse aí é quarenta o casal. Quarenta o casal. Vinte contra um pato. Tá barato, não tá? É. Tá bom. E esse outro aqui maior? Quanto é? Sessenta o casal. Quanto? Sessenta. Sessenta o casal. Trinta contra um pato desse. Qual é a raça desse pato? Não tem raça não. É pato. É pato. Pato é pato, né? É pato branco. É. Pato branco, pato preto, pato roxo. Pra tu ver, né? Pra tu ver. Beleza. Se inscreve em nosso canal, pessoal. Olha, minha turma boa. A feira dos animais tá lá do outro lado. Vou pra lá agora. Mas enquanto isso, eu já peço a vocês que continuem assistindo nossos vídeos aqui. E o preço dos animais, de caprinos e ovino e suíno e gado, vocês vão assistir no próximo vídeo. Aqui é logo na entrada. Essa feira boa aqui, de um povo animado, alegre, satisfeito. Mas aquele senhor ali tá triste. Ei, o senhor tá triste. O que foi? É que ele tá com fome. Mas chegou o JR... Eu quero vender as galinhas e não tô achando o comprador. Não tá achando, não. Os comprador tá perdido, que o senhor não tá achando, né? Deixa eu dizer um coisa pro senhor. Mas o JR Sertão Cultura chegou aqui pra animar o negócio e agora vai, tá bom? É. Beleza? Forte abraço pra todo mundo. Vem pra Feira de Oricuri. A Feira de Oricuri é todas quinta-feira pela manhã. É ou não é, amigo? Então, o lugar de você comprar galo, galinha, pato, peru. É aqui, coca, capote. Vem com a gente. Feira de Oricuri. Uma boa feira pra você. Forte abraço e até o próximo vídeo. Trazendo cotação de preço agora de animais, caprinos e ovinos, suínos e gado. Vem com a gente. Tô aí chegando tufa aí, ó. Ó. Não, galinha tem que comer milho mesmo, rapaz. O senhor tá bom? Tá, mas isso é o milho de buiado. Tá o milho de buiado, né? Que a galinha de buiou, não foi? Valeu! Vai com Deus! Então, pessoal, ficam essas imagens aqui. É, dessas aves legais. Deixa eu deixar a imagem aqui dos patozinhos aqui, pra você. Então, veja isso aí e assista, compartilha e deixa like e vem com a gente. Até o próximo vídeo. Fica com Deus!